em Manaus. Onze horas e cinco minutos de volta com o troca de ideias, temperatura é de vinte e sete graus e um décimo aqui em Lajado, estamos em contato com o prefeito de Encantado, Jonas Calvi, que tem uma série de programações previstas, algumas que já aconteceram em relação ao aniversário do município de Encantado, prefeito que acabou de sair de uma reunião do Concisa também Encantado na sede do Cicred e que agora já está de volta a prefeitura para atender a rádio independente, prefeito, já adiantando aqui os parabéns, né? Para a comunidade Encantado em seu nome, pelo aniversário do município, o que que vocês estão realizando, o que que está programado também para essa comemoração, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo, agradeço aí os cumprimentos, cumprimentos a todos vocês da rádio aí, toda a comunidade regional aí que está nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, né? É um prazer sempre a gente poder conversar com vocês e contar um pouco das das atividades que nós temos enquanto comunidade de Encantado, principalmente agora que nós estamos nessas festividades, né? E como é bom, né? A gente poder, tá podendo comemorar e se encontrar e ter eventos, né? Ter festividades aí comemorando nós de Encantado, então 107 anos de emancipação política de Encantado, né? Município que nós temos aí a nossa grande, o nosso grande atrativo também, né? Que é o Cristo Protetor aí, mas acima de tudo nós temos aí uma comunidade que é trabalhadora, né? Uma comunidade que é cooperativista, que trabalha, que se dedica, então tudo isso que nós estamos escolhendo e muito que vem através do Cristo Protetor é pela característica da nossa comunidade, né? De empreender, de se ajudar, de construir, então aí a gente pode citar a UTI, o hospital, né? Que são características aí da nossa comunidade que se dedicou muito e muitos anos aí vem se desenvolvendo. Bom, falando mais a respeito do município de Encantado, a gente tem observado que nos últimos anos se teve uma atenção maior, especialmente da parte do turismo e muitas pessoas têm ido a Encantado pra conhecer o Cristo, pra conhecer outros pontos turísticos que estão sendo inaugurados a cada pouco no município justamente pra se qualificar e receber os visitantes. Diria que talvez o município de Encantado, nesse momento, seja um dos que mais recebe turistas aqui do Vale do Itacoari. Pois é, sabe que nós, apesar disso tudo, né? Nós não temos de Encantado uma Secretaria do Turismo, né? Dia 6 de abril agora vai fazer um ano que subiu a cabeça e os braços, né? Foram içados a cabeça e os braços do Cristo Protetor. E eu, com a maior tranquilidade, assim, com a maior certeza, eu tenho, a comunidade tem essa percepção, né? De que Encantado é a C e DC, né? Antes do Cristo Protetor e depois do Cristo Protetor. E isso eu poderia estender um pouco mais também de que a região também passou por essa transformação, né? Após o movimento do Cristo Protetor, inúmeros municípios começaram a se organizar, começaram a se reestruturar, né? E pensar num turismo, mas num turismo que não é só um turismo de eventos, né? De festas, mas ele é um turismo que possa gerar renda, né? Que possa desenvolver e trazer lucratividade para as pessoas que estão investindo e possa trazer desenvolvimento para as comunidades. Então, o Cristo Protetor está aí. Pra nós, enquanto administração, o maior desafio que nós temos hoje não é o monumento Cristo Protetor, apesar de que nós temos toda, né? A responsabilidade do acesso do Cristo, que nós temos o entorno do Cristo, mas nós, Encantado, estamos muito preocupados e focados para que nós possamos dar condições num restaurante, numa lancheria, né? Outros pontos, outros atrativos no interior do nosso município, para que possa complementar a visita de quem vem, de quem vai visitar o Cristo Protetor, mas também possa ter todos esses outros atrativos. E estamos conseguindo fazer isso, né? Mesmo sem uma Secretaria de Turismo, que nós estamos, até já comunico aqui, que nós estamos enviando para a Câmara de Vereadores, nesta semana, aí, o projeto de lei de criação de uma Secretaria de Turismo e Desenvolvimento do município de Encantado. Prefeito de Encantado, Jonas Calvi, parabéns pelo aniversário, parabéns a todos encantadenses também, a gente sabe que Encantado, né? É um município muito querido, não só aqui na região, mas agora também, né? Muitas pessoas colocando foco sobre Encantado e as programações de aniversário de 107 anos do município, aniversário é no dia 31 de março, mas as comemorações já começaram, né? Prefeito teve Mulheres de Braços Abertos para o Futuro no sábado, teve Discoteca do Chacrinha também, que é um espetáculo bastante querido, né? Também pelo pessoal de Encantado e região, sessão solene na Câmara de Vereadores, programações nas escolas, mas essas programações especiais, elas continuam, né? Na quarta-feira tem o lançamento da marca do turismo, na Casa de Cultura, também terá na quinta-feira a inauguração da Galeria dos Prefeitos e Vices, são várias programações aí que vão marcar esse aniversário dos sete anos. É, temos todas essas programações que comentaste, mas nós também temos hoje a tarde, a inauguração de um trecho de praticamente 900 metros aí, do asfalto comunitário, né? É numa linha, é no interior do município de Encantado, na linha São Luís, nós temos dois trajetos que nós estamos fazendo do asfalto comunitário, né? Com o objetivo de que? Com o objetivo que nós possamos levar esse desenvolvimento, né? Tirar do núcleo central do município, para que nós possamos desenvolver também o nosso produtor, o nosso trabalhador rural, né? Que eu chamo eles de empreendedores rurais. Então, a gente leva asfalto comunitário, a gente está inaugurando hoje à tarde, na linha São Luís, e em questão de mais uns 15, 20 dias aí, a gente consegue inaugurar também um trecho de mais um quilômetro e... um quilômetro de 200, um quilômetro de 300 aí, na comunidade da linha São Roque, né? E são dois trechos de asfalto comunitário que a gente leva. Também nós vamos inaugurar, que é um grande plano de investimento que nós temos no município de Encantado, que é na educação, tá? Nós já trabalhamos um conceito de educação muito diferente do município de Encantado, nós estamos aí com 50% dos nossos alunos da rede básica nossa do município, nós a partir do dia 4 de abril, nós estamos fazendo um turno inverso com todos esses, com a metade, então, desses nossos alunos, tá? Mas nós saímos um pouco do conceito de um turno inverso, né? Praticamente o turno inverso que se comenta bastante é a questão de aula de futebol, aula de violão, basquete, né? Mais atividades físicas. Encantado sai desse sistema, continuamos, né? Fazendo atividades físicas, logicamente, mas nós saímos desse sistema normal e nós entramos num sistema, numa era de tecnologia e inovação, tá? Nós se especializamos muito e fomos atrás de trazer a tecnologia e inovação para dentro da educação. E isso é um conceito que eu tinha desde quando eu era vice-prefeito, que nós começamos a trabalhar na área da tecnologia e inovação, que todos os lugares que nós fomos visitar, a grande parte deles, numa determinado momento, eles começavam tecnologia e inovação e depois tinha alguma participação da educação, tá? E nós aqui em Encantado já começamos direto com isso. Nós começamos já a tecnologia e inovação dentro das nossas salas de aula, tá? Então, nós vamos ter espaços makers, nós temos duas escolas que vai fazer o turno integral, que nós temos os containers makers. E esses containers são espaços que vai ter robótica, vai ter arduino, vai ter impressora 3D, vai ter drones. Então, vai ser um conceito de tecnologia e inovação dentro da nossa sala de aula. Isso é muito importante porque nós começamos, aos poucos, nós começamos mudar uma educação, um sistema de educação de Encantado e a nossa intenção é que nós possamos replicar num primeiro momento dentro do município de Encantado, para as escolas estaduais e as escolas particulares e, na sequência, nós temos então, estamos planejando e já vamos nos cadastrar num programa da FINEP, que nós temos o Centro de Inovação em Educação, que esse é o nosso grande sonho, que nós possamos logo, logo, em frente, poder implantar Encantado. Amanhã tem um momento importante, né, que é o lançamento da marca de turismo Encantado Eu Fico, né, o nome Encantado favorece também, né, para criar slogans, para criar fases de efeitos e esse aí ficou muito bom, né, no turismo de Encantado, mas também tem outras pautas, né, prefeito, como a concessão que a gente falou recentemente das rodovias estaduais, pega diretamente Encantado, a região alta do Vale Itacoari, quer dizer, as demandas continuam e tem muito trabalho pela frente, com certeza. É, logicamente, né, nós passamos focando e trabalhando bastante na questão do turismo, né, como nós comentamos há pouco aí, a questão da marca do turismo para Encantado, para nós, nesse momento, é muito significativo também, né, porque a gente não coloca uma marca de uma administração, é, a marca de uma pessoa ou de um conceito, não, nós colocamos a marca do turismo de Encantado, é, e isso é algo que vai permanecer independente de prefeito que estiver administrando o nosso município, mas essa marca permanece, né, e a questão das rodovias que nós estamos trabalhando, acompanhando de perto, né, então tem várias situações aí que nós estamos trabalhando bastante, se dedicando, formando também, tá, isso é importante que eu quero deixar para vocês e a comunidade, formando um outro conceito de administração, uma administração que ela possa ser mais moderna, e isso é uma, é algo que me deixa muito desanimado dentro da administração, é a quantidade de papel que nós temos, né, aqui, às vezes, se eu quiser ficar o dia inteiro aqui na minha sala só assinando documentos, é só isso que eu faço, né, então nós estamos atrás de alguns sistemas, de alguns programas aí, para que nós possamos modernizar a administração pública, e consequentemente, a partir do momento que tu moderniza a administração, tu deixa ela mais transparente, né, então isso é um grande desafio que nós temos aí interno também, de modernizar e cada vez mais tornar a administração mais transparente. Muito bem, prefeito de Encantado, Jonas Calvi, parabenizando mais uma vez, pelos 107 anos de Encantado, desejando aí um bom trabalho para o senhor, e até a próxima. Obrigado, agradeço os cumprimentos aí, parabéns por vocês, por estar sempre aí levando as informações para todo o vale aí, convido a todos aí, para conhecerem o nosso Cristo Protetor. Grande abraço. Jonas Calvi, prefeito de Encantado, conversando conosco, portanto, aniversário de...